Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou o decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Agora as forças armadas assumem a responsabilidade do comando das polícias civil e militar no estado. O general Braga Neto, comandante militar do leste, foi indicado como interventor responsável pela área de segurança do Rio. O presidente afirmou na cerimônia que a decisão foi tomada pela constatação de que a violência contaminou todo o Rio de Janeiro e que por isso é preciso dar respostas duras e firmes ao crime organizado. Reestabelecer e manter a ordem pública no Rio de Janeiro. Esta é a principal justificativa do decreto assinado pelo presidente Michel Temer, que estabelece a intervenção federal das forças armadas no estado. Esta medida é extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. O decreto tem vigência imediata, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, o que está previsto para ocorrer na semana que vem. Já o prazo para a atuação das forças armadas no Rio de Janeiro é até 31 de dezembro deste ano, quando se encerra o mandato do governador Luiz Fernando Pezão. Se nós não contarmos com toda essa integração, com toda essa força, é impossível, é impossível se combater a entrada de armas que temos hoje, de munições, de drogas. O interventor é o general Walter Souza Braga Neto, comandante militar do Leste. Toda a área de segurança pública do Rio de Janeiro vai ficar sob sua coordenação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou exemplos de como podem ocorrer as ações. Ora, será um cerca, uma favela, uma comunidade, onde estará sendo feita uma ação pelas polícias, como nós fizemos no anterior. Ora, poderá ser feita uma ação nas rodovias, como foi ou como está sendo feito em todas as rodovias federais de acesso ao Rio de Janeiro. Ora, será um bloqueio marítimo, por exemplo. Ora, será em outros lugares. Quer dizer, não se descarta nenhuma forma de atuação. Já o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, pediu o apoio da população do Rio de Janeiro. A população do estado do Rio de Janeiro agora visivelmente, claramente, manifestamente, está sendo testemunha de um esforço definitivo do governo federal, que é uma intervenção na área de segurança. O que ela pode esperar e o que ela vai esperar é uma atuação competente, eficaz, firme. Agora, eu peço também, e as senhoras e senhores, como jornalistas, repórteres, e que têm voz com a opinião pública, que essa mesma população entenda o esforço que se está fazendo, em benefício dela. Há muito o que a população do Rio de Janeiro pode esperar, muito. Mas, inegavelmente, há muito o que ela pode fazer. Para o presidente Michel Temer, a violência no Rio de Janeiro exige respostas duras e firmes contra o crime organizado. Nossos presídios não serão mais escritórios de bandidos, nem nossas praças continuarão a ser salões de festa do crime organizado. Nossas estradas devem ser rota segura, para motoristas honestos, nas vias e nunca, nunca, via de transporte de drogas ou roubo de cargas. A desordem, sabemos todos, é a pior das guerras. A intervenção federal no Rio de Janeiro é a primeira desde a promulgação da Constituição de 1988. As empresas aéreas brasileiras transportaram em voos domésticos e internacionais quase 99 milhões de passageiros pagos em 2017. O número representa um crescimento de 2,93% em comparação a 2016, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. A demanda e a oferta se expandiram no mercado doméstico e no internacional, que proporcionalmente deu uma contribuição maior para a retomada do crescimento. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval. O feriado de 2018 registrou queda no número de mortes e acidentes nas rodovias de todo o país. O carnaval de 2018 foi o menos violento dos últimos quatro anos nas rodovias federais. Foram 1.495 acidentes contra 1.742 em 2017, o que representa uma queda de 14%. Já o número de mortos caiu 31%. Foram 103 neste ano contra 150 em 2017. Foram realizados quase 55.500 testes do bafômetro. Mais de 1.600 pessoas foram multadas por dirigir sob efeito do álcool e 172 presas por esse motivo. A atualização da legislação de trânsito com multas mais caras e a fiscalização intensiva foram alguns dos fatores que fizeram com que as rodovias ficassem menos violentas. Mas ainda é preciso, segundo a PRF, a conscientização dos motoristas. Grande parte dos números dos acidentes estão relacionados à conduta do motorista. Então, veja, colisão frontal que responde a quase 30% das mortes está relacionada a excesso de velocidade e ultrapassagem indevida. Então é um comportamento, a consciência do motorista pode ajudar bastante na contenção da violência do trânsito. Foram seis dias de operação, com foco principalmente na embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. A gente colocou o policiamento em trechos críticos, horários críticos, para diminuir a incidência de acidentes ou daqueles comportamentos que causam acidentes. Os moradores do Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins passam a contar a partir de segunda-feira com o serviço gratuito de alertas de desastres naturais por SMS. Esta é a penúltima fase de implantação do sistema no país. Em pleno funcionamento em nove estados, o sistema orienta as pessoas sobre os procedimentos que devem ser adotados em casos de inundações, alagamentos temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências. E como funciona? A partir de segunda-feira, todos os telefones celulares ativos no DF, Mato Grosso e Tocantins vão receber uma mensagem de cadastro. Caso o cidadão queira o serviço, que é gratuito, basta responder para o número 4199, com o CEP da região de interesse. É permitido cadastrar mais de um CEP. Caso a pessoa não receba a mensagem e queira se cadastrar no sistema, basta mandar um SMS com o número do CEP para o telefone da Defesa Civil Nacional, que é o 4199. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho